Olá, meu nome é Maíra Tedeschi, eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, do Departamento de Geologia, e hoje eu vou apresentar os resultados do meu projeto, que contou com o financiamento da FAPEMIC. O título do projeto é Desvendando Sistemas de Subducção Profunda ao Longo do Tempo, a partir da reconstrução de trajetórias, pressão, temperatura, tempo, fluidos, de eclogíticos de ultra alta pressão. A equipe do projeto contou ainda com a professora da UFMG Departamento de Física, Ariete Rigg, e do aluno de pós-doutorado, Rafael Nunes, o professor anfitrião na Universidade de Berna, Pierre Lanari, e o aluno de doutorado, Torsten Markman, e do serviço geológico, o doutor Carlos Garnade, e na Universidade de Curtin, o doutor Bruno Ribeiro. O projeto contou com o apoio financeiro da FAPEMIC, do CONFAP, da CAPES, do CNPq, do IACI e do SNF. O projeto foca no processo de subducção e como ele evoluiu ao longo do tempo. Zonas de subducção acontecem como nós podemos ver nessa figura, e são associadas à formação de terremotos, reciclagem de fluidos, emissão de gás e formação de depósitos minerais. O processo de subducção profunda, quer dizer, para rochas que atingem profundidades de cerca de 100 quilômetros, ele começou a ocorrer de forma espalhada na Terra a partir de cerca de 630 milhões de anos. Então, como na literatura existe uma discussão se o processo de subducção está se tornando mais frio com o tempo, é um bom approach comparar as rochas mais antigas, de 630 milhões de anos, com rochas mais modernas, por exemplo, como as rochas alpinas, que também foram subductadas, mas em cerca de 40 milhões de anos. Esse é o aspecto das rochas estudadas, são Fengita, Glaucofana e Clogitis, que tem ainda Rutilo, Zoizita, Quartzo, Confacita. Como parte do projeto, foram realizados mapas composicionais de microsonda para vários minerais, incluindo esses da Granada, que foram utilizados, então, para fazer a modelagem metamórfica, com a qual a gente consegue reconstruir vários estágios de pressão e temperatura. Essas químicas de rocha total mostram que a composição é transicional entre crosta ceânica e crosta continental. Para estimar quanto tempo foi necessário para que as rochas voltassem de 100 quilômetros de profundidade até profundidades mais rasas, nós utilizamos geocronologia em situ e também mapas composicionais de elementos traços obtidos com laser ablation. A partir dele, foi feita a modelagem de difusão, que mostrou que foi necessário entre 3 a 5 milhões de anos. Os resultados mostram taxas de exumações semelhantes para os Alpes e para o West Conduana, mostrando que a subducção não está se tornando mais fria com o tempo. Para saber mais sobre os resultados, sigam nosso projeto de pesquisa Petrocrônico nas redes sociais. Muito obrigada!